Já que os rumores de Mario Kart 9 não se concretizaram, inclusive a Nintendo anunciou novas DLCs para o Mario Kart 8, eu não esperei e é claro que já fui correr atrás da minha cópia em mídia física, afinal de contas tem muito conteúdo de Mario Kart 8 pela frente, pelo menos até 2023. Passei no site oficial da Game com Café, usei o cupom de desconto e não perdi a oportunidade. Vem comigo! Pois é rapaziada, agora sim, finalmente, abemos Mario Kart 8 aqui no canal para o Nintendo Switch. Comprei a versão original em mídia física, evidentemente, lá no site da Game com Café, tem link de compra aí na descrição do vídeo. Já aproveitei inclusive porque a Nintendo anunciou umas novas DLCs, com várias pistas novas, pistas antigas, algumas de outros games da série, muito bacana, tudo isso remasterizado, ou melhor, tudo isso adaptado para o Mario Kart 8 do Nintendo Switch. E aí aqueles rumores que até apareceram na internet sobre um suposto Mario Kart 9, nada disso foi concretizado. Então até pelo menos 2023 tem bastante conteúdo do Mario Kart 8 e para quem gosta da série, eu sou um mega fã da série, eu acho que está de ótimo tamanho. Lembrando que tem mais informações na descrição do vídeo, tem o link de compra, tem um cupom de desconto e eu sei que vocês vão me perguntar sobre esse monte de coisa que está no vídeo aí para vocês, né? Afinal de contas, não é apenas o jogo do Nintendo Switch, mas também temos aqui, como vocês podem ver, um porta-copos do Super Mario e também aqueles grips, ou melhor, aquelas borrachinhas que você coloca no controle do Nintendo Switch, né? E aí é o seguinte, como eu sou um comprador relativamente antigo, já da Game com Café, eu acho que já tem uns 2 ou 3 anos que eu compro muita coisa lá, eles mandaram esse brinde aqui para mim, esse kit com o grid, né? Com as borrachinhas e também com o porta-copos. Eu entrei em contato e conversei com eles em relação a isso e é o seguinte, quem comprar um jogo do Nintendo Switch e usar o cupom de desconto que eu coloquei aí na descrição do vídeo, aliás, é um cupom exclusivo aqui do canal, além do desconto que vocês vão receber, o cliente também receberá esse mesmo kit que eu estou recebendo, que é um porta-copos e também 4 borrachinhas aí para vocês colocarem nos controles, nos analógicos do Nintendo Switch. Legal, né? Mas ó, é jogo do Nintendo Switch e também usando o cupom de desconto que vocês encontram na descrição do vídeo, certo? Eu acho que quem é fã da Nintendo, quem gosta, certamente vai curtir essa novidade e é exclusiva aqui do canal, beleza? Mas para começar a mostrar aqui para vocês, eu vou só deixar de lado e é claro que eu vou mostrar também, né? As borrachinhas, tudo isso. Mas eu quero mostrar também o jogo, né? Ele não é lacrado, tá? Ele está aqui ó, num plastiquinho, mas ele não é lacrado. É um jogo usado, aliás, falar usado nesse estado é até sacanagem. Na verdade, é um jogo semi-novo, porque ele está em excelente estado, olha só. Primeiro que a caixinha está perfeita, né? Sem nada rasurado, nenhuma falha rasgadinho, nada do tipo. Está perfeito também em relação à capa, tudo bonitinho, nada desbotado. Isso já é um ponto positivo, porque você vê o quanto os caras se preocupam em relação a isso, né? Então a caixinha está em ótimas situações, perfeito estado mesmo, o que é um ótimo sinal. Abrindo aqui ó, vocês podem ver também a parte interna, né? Da caixinha, tudo bonitinho. E o cartucho. É a segunda vez, volta e... Eu acho que eu falei isso quando eu comprei o meu primeiro jogo do Switch, né? Que foi também da série Super Mario. É a segunda vez que eu pego na mão um cartuchinho do Nintendo Switch. Ele é muito, mas muito bonitinho, né cara? É uma aposta arriscada da Nintendo em relação a usar cartucho hoje em dia. Eu até acho que foi, mas ó, como é bonitinho, cara, muito top. E também, ó, perfeito estado, né? Sem nenhum problema. Jogo original, evidentemente, né? Até porque eu não sei de jogo pirata para o Nintendo Switch, pelo menos eu nunca vi. E ó, perfeitinho, hein? Mario Kart em excelente estado, bonitinho como deve ser. Bom, além disso, já aproveitando para mostrar o kit que vem exclusivo, se você comprar um jogo do Nintendo Switch e usar o cupom de desconto que está na descrição do vídeo. Além de desconto, você ganha esse kit também, que acompanha aqui um porta-copos. Esse porta-copos aqui, ele pode ser diferente, tá? Vai ser de acordo com a disponibilidade da Game.com Café. É claro que, eventualmente, pode ser que você consiga o mesmo porta-copos. Ou pode ser que seja uma versão diferente. Caso você tenha preferência numa versão diferente também. E eu até recomendo vocês entrarem em contato com a Game.com Café no momento da compra, né? Tem WhatsApp, tem e-mail, o pessoal atende, responde aí dentro do possível. E aí pode tirar essa dúvida, de repente, ver se tem uma versão diferente, um porta-copos de um personagem diferente. Porque isso aí vai depender, de fato, da demanda e também da disponibilidade da Game.com Café, tá? Mas as borrachinhas, ó, olha só como elas são bonitinhas e extremamente úteis, né? Deixa eu colocar aqui no dedo, porque elas são bem pequenininhas. E elas são extremamente úteis pra você colocar no analógico do seu controle do Nintendo Switch, né? E elas são bem bonitinhas, bem macias também, ó. Tá vendo? É legal, né? É legal porque ajuda a preservar o controle do seu Nintendo Switch. Eu acho fundamental isso. Além das borrachinhas, também o porta-copos, que nesse caso aqui é do Super Mario 3D All-Stars. Mas poderia ser outro, né? Uma versão diferente, depende muito da disponibilidade da empresa. Além disso, eles mandaram aqui também, ó, um adesivinho do Mario Kart. Bonitinho, né? Legal pra caramba. Bem legal mesmo. Já vai pra minha janela. Eu acho que eu tenho um desse aqui, se eu não me engano. Se eu tiver, vai pro meu caderninho de anotações aqui do canal. Eu sempre mantenho esse caderninho pra me ajudar. Além disso, vem aqui um cartãozinho de presente da Game.com Café. E por quê? Porque se eventualmente você quer dar um presente pro seu namorado, pra sua namorada, esposo, esposa... Enfim, pra quem você quiser, amigo também, por que não? Olha só, tem um cartãozinho de presente que é só você assinar lá, fazer uma dedicatória e pronto. É legal, né? Porque aí você nem precisa comprar um cartão de presente nem nada. Já vem aqui tudo o kit completinho pra vocês. E agora, Ruivão, o que você vai fazer, cara? Eu vou jogar. É lógico, né? Comprei exatamente pra isso. Pra jogar aqui no meu Nintendo Switch. E volto a dizer, estou completamente apaixonado por esse pequeno cartuchinho do Nintendo Switch. É muito, mas muito bonitinho. Eu acho que quem gosta, né? Quem curte essa pegada do Nintendo Switch, essa questão de cartucho, vai curtir também. Ele é bem pequenininho, mas muito bonitinho. E fica perfeito no Nintendo Switch. Uma boa sacada na Nintendo, sem dúvida nenhuma. Mas agora sim, vamos lá que eu vou testar no console. E olha aí, rapaziada. Apenas coloquei no Nintendo Switch. Como é legal, né? Colocar um cartucho em um console hoje em dia. É bem nostálgico também. Aproveitei pra colocar as borrachinhas no controle, no Joy-Con do Switch. E partiu o gameplay de Mario Kart 8. Um detalhe curioso e também interessante dessa versão aqui do Nintendo Switch. É que não é a mesma coisa que lá no Nintendo Wii U. Porque aqui está tudo desbloqueado já. Pista, personagem, um monte de coisa. Na real, tem apenas um Mario Dourado pra você desbloquear. Mas aí tem que vencer todas as corridas no mais difícil. Aliás, todas as corridas em todas as modalidades. Incluindo o mais difícil. Pra você conseguir desbloquear esse Mario. Eu vou atrás disso, evidentemente. Mas com calma, porque não é muito fácil não. É claro, jogar as 50 cilindradas é tranquilo. Mas 200, aí realmente o bicho pega, né? Fica bem mais difícil. E uma outra questão é que agora eu fico mais incentivado pra assinar o plano online da Nintendo, né? Porque pra jogar online na Nintendo hoje em dia é a mesma coisa que no PS4, PS5 e Xbox e tal. Você precisa de uma assinatura do console, né? Da empresa. E agora eu fico mais incentivado pra isso. Porque jogar Mario Kart online deve ser sensacional, cara. Jogar sozinho já é legal. O co-op local também é bacana. Mas online deve ser show de bola sem dúvida nenhuma. E eu imagino, não sei, hein? Quem joga online aí, deixa nos comentários se tem bastante gente jogando. Eu imagino que sim. Mas deixem aí nos comentários também. Já que a Nintendo não quis anunciar um Mario Kart 9. E o Mario Kart 8 tem muita coisa pela frente ainda, né? Tem muita DLC, pista nova. Tem bastante conteúdo ainda que virá pelo menos até 2023. Então tem bastante tempo pra jogar e se divertir aí com a rapaziada online. E na boa, que jogo sensacional. Se liga. Eu não sei vocês, mas eu acho Mario Kart atemporal. Todas as versões. Nintendo 64, Super Nintendo, Gamecube, Nintendo Wii e agora Nintendo Switch também. Todas as versões de Mario Kart, pra mim, elas são atemporais. Porque você pode jogar hoje ou daqui a 30 anos e você vai se divertir. É muito legal, né? Quem é que gosta aí também da série? Eu acho show de bola. Todas as versões, cara. De todos os consoles. É uma franquia muito top. E fora que a qualidade gráfica vem evoluindo de maneira surpreendente. Essa versão aqui, eu achei muito bonita, cara. O design das pistas, o circuito em si, é muito bem desenhado. É muito criativo também. E ajuda, inclusive, no estilo de jogo, né? A possibilidade de, entre aspas, prejudicar os seus adversários. Jogar o casco e tal. Ele ajuda demais nesse sentido. Os caras fizeram isso pensando, digamos que, metodicamente na pista. Ficou sensacional. Mas é isso aí. Esse vídeo foi mais pra fazer uma demonstração da mídia física de Mario Kart 8. Lembrando que eu comprei na Game com Café. Tem link de compra na descrição do vídeo. Tem cupom de desconto na descrição do vídeo. E quem comprar com o cupom, terá a possibilidade de ganhar um kit também com um porta-copos. E ainda, quatro borrachinhas pra você colocar no Joy-Con, né? No controle do Nintendo Switch. Show de bola. Se você perdeu isso, dá uma olhadinha no comecinho do vídeo. Que tem mais informações sobre isso. E é claro que na descrição também. Mais uma compra bem sucedida na Game com Café. E fica meu abraço aí pra rapaziada da empresa. Que os caras são show de bola, sem dúvida nenhuma. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Quem sabe aí eu ganho um like e ainda mais a inscrição de vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau!